Rapaziada, mais um vídeo de Free Fire começando aqui. E ontem a gente foi pego desprevenido e lançou a nova incubadora do Free Fire. Só que tem vezes que a incubadora vem skin e tem vezes que tá vindo arma, tropa. Sim, sim. Já veio aquelas faminhas, já veio AK também. Qual mais que veio? AK. AK, SCAR já veio também. E dessa vez veio uma arma que é 06. Curte. Gosta pra caramba. É a minha arma de rush favorita. E mano, você já sabe o que é, todo mundo já viu. É o P40. P40, bem doidona mano, bem doidona. Vou entrar aqui família, a sorte royale tranquila. E as armas que vem na incubadora diferente, elas tem um design diferente das normais. Sim, nem parece uma P40, tá ligado? Esse que é o esquema dela. Ó, você entra aqui ó. Eita, douradinha, deixa eu ver como eu curte mais. Douradinha, vamos ver as cores pra ver qual que tem. A verdinha. Eu gosto de verde também. A vermelhinha. Vermelhinha. Ah, eita. A azul eu achei chave também ó. Eu curti a dourada, a dourada. E tem o projetinho, vamos ver quanto a gente precisa pra conseguir ó. Três pedra, seis pedra, seis com, caraca, seis com cinco dá o que? Onze. Onze. Onze com sete dezoito, velho. Dezoito pedra. Eu já tenho seis ó. E projeto tem que ter bastante. Não, projeto é de boa, projeto é de boa. É ó, tá de boa. Eita, de boa mesmo né. Um projeto. Projeto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah mano, tem que vir pedra família. Vamos. Torce com a tropa da 06 pra vir as pedras. E já deixa o like nesse vídeo família, que a gente vai gastar muito diamante aí. Tamo com 30 mil de uma pra gastar. Se inscreve, você que é novo também no canal, que a gente possa flipar aí todo dia. E eu tô sabendo aí que você não tá inscrito mano. Se o botão não tá inscrito aí, se inscreve no canal da 06, que o BDC já viu aí ó. Já lançou. Eu ganhei dois projetos e nenhuma pedra. Aí ó. Ah não, ganhei um projeto só. Um projetinho ó. Mano, eu vou dar uma acelerada aqui velho, que tem que fazer o estilo, aquele estilo tãozão. Vai, vai, vai. Você vai aqui ó. Tum, 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 tumitá. Que isso? Não foi velho. Que isso velho, tumitá velho. Tumitá. Aí que é bom. Tumitá velho. Mais um projeto. Não tá vindo pedra família. Mano, não vem pedra tropa, tem que vir as pedras velho. Não tá vindo pedra, não vai querer pedra, não vai querer o pedregulho mano. Aí ó, uma pedrinha, uma pedrinha. Graças, graças, uma pedrinha velho. Precisa de 18, tem 7, precisa de mais 9 pedra. 9 pedra pra 30 mil dimas. Acelera, tão vendo. 8 pedra, 8 pedra pra 30 mil dimas. Deixa eu apertar agora, eu vou apertar, que eu sou doidão mano. Meu dedo, meu dedo é bom, meu dedo é bom família. Vai lá, garrina. Aqui ó, ó o cartãozinho da 06. Vamos lá, garrina. Vamos lá, garrina. Olha o cartãozinho da 06. Vamos lá, garrina. Eita. Mano, quando tá vindo pedra, não vem parabéns, só projeto ó. É, sim, sim. Mais dois projetos velho. Sim, sim. É bom que a gente vai somando aqui velho, que os projetos vão acabar rapidinho, que faltam as pedras. Ah, vai dar tranquilo, vai dar tranquilo, tá com 30 mil dimas aí na 9 pedra. Acelera, doidão. Vamos, vamos, Tãoz. Vamos aí ó, mais uma pedra. Fala brutão de novo. Mais uma, mais uma, garrina. É mais uma que nós vai lançar, é mais uma, garrina. É mais uma que nós vai lançar, garrina. É, se eu apertar certo, aí vai a pedra, né? Você fica com esse negócio aí de corno manso, aí não dá, né, Belga? Aí é que eu vou ser, né, Tãozão. Vai, mano. Vai, vai. Agora, deixa eu, vai. Você tá vacilando muito. É assim ó, rabim. Calma aí, é assim ó. Aí ó, é assim que nós vai, mano. É assim que nós vai, né, projeto. Não, calma aí, ó. Viu uma pedrinha aí, ó. Vai fazer assim, ó, garota. Vai fazer assim, ó. Mais uma pedra. Aí ó, mais uma pedra. Aí ó, bagulho acelerado. Você não vai gastando mais rápido, velho. Bagulho acelerado aí, ó. Mais uma pedra, ó. Mais uma pedra. Não foi pedra não, tio. Mais uma pedra. Não tá com nenhuma pedra. Mais uma pedra. Para, você tá desempregado. Eita. Eita, doidão. Quantas pedras a gente já tem? 14. Precisou de mais 4. Caraca, precisou de mais 4. Verdade, vamos lá. Tá faltando um pouco, tá faltando um pouco. Pedra. O negócio meu era mais doidão. Meu estilo era mais doidão. Pedra. Que isso? Parece que o cara tá sofrendo pra falar pedra, né, velho? É que tem que falar com vontade, beleza? A gente tá vindo, velho. Dois projetos. Pedra. Aí ó, como que nós vai? Mais uma pedra. Falta quantas? Ih, já tem 18, parceiro. Ah, já quase 19. Vamos parar de gastar. Mano, gastamos quantos dias? Tinha 34, gastamos 11 mil. Ah, foi tranquilo, né? Mas é porque eu tinha um monte de pedra. Eu tinha 6 pedras já, tal. Não, isso é verdade, isso é verdade. Então vamos ver aqui, ó. Vamos passar muito. A azulzinha eu achei chave. E já comenta qual você gostou mais aí, família. Que eu gostei mais. Eu acho que eu gostei mais da douradinha, que é a última mesmo. Que é a mais rara, tá ligado? Eu gostei mais da verde, eu acho. Da verde e da azul. Comenta aí, família, qual que vocês gostaram mais. É que tudo é muita ostentação nos últimos tempos aí, né, família? É só ouro, ouro. O tempo do ouro, né? É só do tempo da prata, tá ligado? Da prata, mas não tem de prata ainda. Da prata não, do verde aqui, ó. O verde pô, chave. Mas eu vou equipar o dourado, que o dourado é mais caro, então a gente vai colocar o mais caro. É, mas é jogador caro, né, tio? Não é jogador caro. Pô, chave, vamos lá, velho. Eita, eita, família. Já vou colocar pra equipar, cadê, ó? Aí, ó, aí, ó. Bota pra botar no lobby, pra botar no lobby também. Cadê, ó, vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é que fica. Eita, nem equipar equipou, velho. Mas ia procurar a partida, não ia ter nada, velho. Tá equipado, mas não tá pra ir pro lobby, pra ser. Ah, não, pode crer, pode crer. Cadê, ó, tem quarentena. Tem quarentena. Aqui, ó. Eita, doidão. Ó, 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 como é diferente o design, tropa, ó. Tá normal. A normal é essa aqui, ó. É que nem a Famas, vou mostrar aqui, ó, a Famas como é que é também, ó. A Famas que tem várias. Cadê a Famas que tem várias aqui? Ah, não, a primeira é a Scar que tem várias aqui, ó. A Scar aqui, ó. A Scar aqui, ó, Scar normal. O design é outro, ó. A Famas é a que mais muda, eu acho. A Famas, acho que foi você que pegou, não sei se eu tenho. Ah, se eu não tenho, eu que peguei. Mas vamos equipar aqui no lobby, família. E bora pra ranqueada pra mostrar pros caras o poder da nova P40, tropa. Eita. Ó, vamos equipar aqui, ó. Ó, bonitão, cara, ficou. Eita, doidão. Eita. Ela combinou com o meu bootzinho, com as tatuagens. Caraca, jogador caro. É o seguinte, rapazada, eu tô jogando aqui no meu tablet porque o Matheus foi, pegou a skinzinha lá da P40, foi jogar a partida dele. E não sei o que aconteceu, o Free Fire dele não tá mais abrindo. A gente não entendeu o que aconteceu, a gente ficou tentando uma meia hora resolver essa parada, não conseguimos resolver absolutamente nada. Se a Garena me banir, eu vou quebrar tudo. O velho do copo tá achando que a Garena me baniu ele, então como a gente quer postar o vídeo ainda hoje, o que eu fiz? Ó, vou cair na clock mesmo, véi. Não vai cair muita gente, mas vou cair na clock. Eu gastei 10 mil dima na minha conta pra pegar aquela skinha douradinha que é a última, véi. Gastei da minha conta aqui pra tá jogando, pra não faltar o vídeo pra vocês, tá fazendo a partida. Então, na moral, já deixa o like pra tropa aí. E vamos que vamos que eu tenho que achar essa P40, né, Tão? Eu quero ver como é que é, que nem deu tempo de eu ver, Garena. Se o bagulho não chegar aqui, a minha conta não tiver pronta pra jogar, eu vou quebrar tudo. Mas você vai quebrar tudo na sua casa, Garena. Eu vou quebrar tudo. Eu vou quebrar tudo. É, tá bom, parceiro. Não pode fazer uma ameaça pra uma empresa também, não, né, Tão? Você vai quebrar na sua casa. Não, eu vou quebrar tudo aqui no meu barraco. É, no seu barraco, tio. O seu barraco e no seu quarto ainda, porque aqui não é só seu não. É da empresa da 06, tio. Ah, eu vou quebrar tudo aqui também, BDC. Aí você vai reembolsar a empresa da 06, tá louco? Eu vou quebrar tudo aqui também, BDC, porque eu fico revoltado. Aliás, o meu segundo nome é Hulk. Não é Hulk não, velho. É Massi. É Hulk. É Mizombi ainda. É uma Tão Mizombi. Ah, e o cara tá usando o meu nome, mas o teu é igual ao parça. É, isso é verdade, né? Ah, mas o teu é igual ao tio. Se você fosse diferente, você podia até falar, meu. Ah, um dia eu vou ser, então, BDC. Um dia eu vou ser. Ah, um dia eu vou ser. Então, sabe, meu casal, eu troco esse Mizombi aí, que aí não vou me zombar mais, não. Não, né? Aí vamos na BDC. Tomamos o Gadão da 06. Ah, Gadão da 06, eu vou nem falar nada de você. Vou nem falar nada. Virou a live da 06 aqui, vou nem falar nada. É, rapaz, a gente já segue nós na Niu também, que só que na linha da live entendesse. Vou nem falar, vou nem falar, Tãoz. É, eu que inventei. Só polêmica, só polêmica, não tem ninguém na sacola que vou lutear, mano. Até agora não achei a P-40, né, velho? Ah, tem que ter a P-40 da tropa, né, Tãoz. Da Irmandade, né, velho? Então vamos queimando. Ah, famoso em todo o panelão, havia me esquecido, né, BDC? Ah, tá indo o Gadão da 06 mesmo, né? Quem que é, BDC? Quem que é, BDC? Tô perguntando. Quem que é o Gadão da 06, BDC? Eles não quis responder? Ai, mamão. É você, o Gadão da 06, é você, seu desgraçado. Eita, tropa, até me achou com esse bônus, né, velho? Dá pra fazer a gente lá até essa mola faca pra fazer a minha boa, velho. Você, o Gadão. Vem. Vem que eu tô na 06, tio. No tampão, no tampão, no tampão do guaritão. Nossa, velho. Esse cara aqui, vem. Não, na moral, velho. Eu vou rodar minha mamatinha. Agora vem. Arrebenta, BDC, arrebenta. Vai tomar capa, tio. Vai tomar capa, mano. Ah, malandro. Essa aí, ó. Tem outra aqui. Esse aqui curtiu o capão, né, Tão? Só dois capão de... Ah, Andy, mano. Essa aí ainda tá muito bruta, você não achou? Esse aí vai tomando fuga. Venha. Vem que eu vou dar fuga no outro ainda. Que eu sou malandro. Que eu sou malandrão. Venha. Venha. Mano, na moral. Eu vou fazer igual eu fiz com aquele outro, Tão, você tá ligado? Eita, tropa. Eu vou fazer igual eu fiz com aquele outro. Aqui, família. Como que nós vai? Um sete e meia no tampão, velho. Eu vou na City, né, já que eu não consegui achar mais a P-40 na mão dos caras, né, velho? Vamos na City. Ó, MP5, você acha, UMP. A P-40 aqui na esquerda não tem, Tão. Eu falo, você compra a skin pra usar o lagu e não tá dando. Vai, arregaça, BDC. Nossa, mano. Arregaça a cara dele, tio. Pra ele aprender quem que é da tropa da 0,6 e quem que não é. Eu sou da 0,6. Quem que é da 0,6? Nossa, ele veio pro outro lado. Ô, desgraçado. Já chega lá. Calma, calma, deixa eu ouvir. Já chega cancelando. Pulou aqui, pulou aqui. Mataram ele, mataram ele. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, esse aqui tá de P-40, mano. É esse aqui. É esse aqui que nós vamos amassar. Nossa, pegou cinco tiros na panela. Deixa que ser boost também, né? Toma, toma, toma. Agora vai pegar a P-40. Mano, pegou todos os tiros, foi pegando na panela do cara, velho. Você tava atirando que nem boost, velho. Você para de mentir também. Foi pegando na panela. Você tava com a mira mais aberta que sei lá o que, Tão. Ah, aberto eu nem vou falar o que tá aberto, velho do carro. É, você que tá aberto aí, meu. Deixa eu ver a P-40 como é que é que eu quero ver. Calma aí, já vou puxar. Deixa eu rodar minha mamatinha, pegar aqui, ó. Já pega o gelinho do cara, papum, ó. Ó, a P-40, puxei na mão, ó. Eita, trova. Bandida, bandida. Eita, trova. Parece até outra arma, né, velho? Nossa, olha atrás como que ficam os raios em volta. Eita, trova. Nossa, chavosa, mano. Chavosíssima. Curti demais, curti demais, velho. Só acho que é meio cara, mas, né? Tá brincado. É, eu paguei quase 10 mil dimas pra mim, porque eu não tinha pedra. 10 mil, beleza? Quase 10 mil dimas nessa área. Caraca, trova, 10 mil dimas dá um dinheiro, né? Dá um dinário. Na moral. Você tem que chegar a 0,6 no Instagram pra ganhar código. Não tem dessa daí ainda, mas sem... Mas que tem, porque nunca teve código de incubadora de arma. É, sim, mas porque tá tendo a outra ainda, né? Então, quando tiver aí, nós salvamos a 0,6, né? É Belga Matheus e Belga Renan, trova. Belga Matheus e Belga Renan. Ó o cara aqui. Mano, esse cara aqui vai tomar aquele lancinho de mão, velho. Vou pegar o lancinho. Eu tenho certeza que ele tá aqui, ó. Ó. Eita. Aí, ó, pegou. Só que no ponto errado. Não, pegou um nele. Aqui, ó. Eu vou você, Belga. Não, a primeira que eu taquei pegou no cara. Eu não vi, não. Eu tô colocando aqui. Foi de quentinho. Pegou no cantinho. Bota aí, editor, que pegou. Foi de quentinho. Eu acho que eu não pego, não. Vou tocar desse lado agora, gente. Ih, tá fechadão ali. Eita, trupe. Nossa. Ó, vou tocar aquela granadinha agora. Vou dar aquela encaixada. Será que vai aqui, ó? Vamos ver. Eita, Belga. Eita, encaixou, mano. O menino é bruto? Eita, nós encaixamos. Nossa, deu 129 só, velho. Ô, vacilão. Vou entrar, mano. Vai. Nossa, até travou meu jogo. Roda essa mamadinha aí, que nós encaixamos mesmo, tropa. Nós encaixamos. Não tem bug de granadinha, mas nós encaixamos do mesmo jeito, doidão. Aqui, ó. Vai tomar capa. Vai tomar capa. Vai tomar. Não vai tomar capa, não. Caraca, Tãozão. Fala que vai tomar capa. Vai tomar capa. Não dá um capa. Ah, vai na ruchada agora, ó. Vai tacar a lancinha de mão. Então, pá, ó, já vai dar um meia-meia, vinte e três. Vou passear. Nossa. Vou tacar uma gulhinha aqui. Ah, tô tomando cruzada. Nossa. Pra que tudo isso, tropa? Pra que tudo isso, doidão? Nossa, nossa, Tãozão. Nem sei de onde que é os caras, mano. Na moral. Nossa, olha o quanto de gelo que o cara atacou lá. Esse cara aqui tá emocionado, tropa. Vou puxar agora. O cara tá lá pra trás, né? Vamos doidão, vamos doidão. Vai, mostra o poder da ter quarentia. Tomei a mina do cara, velho. Ei, nossa, tô tomando fuga no meio da... Não, não vai vir pra cima, não. Essas meninas tá abandidas, hein, BDC. Ai! Ô, na moral, velho, só tomando cruzadão, família. Você tá maluco? Ó o cara. Mano, quanto gelo que esse cara tem? Ô, Frozen. Ô, Frozen. Vem, Frozen. Tá atirando bem, BDC. Nossa. Mais, mais boot que 2018. Agora foi boot aí, família. Agora eu fui um botão pra matar essa daí. Mas, vambora, vambora. Mano, o BDC tá... Eu acho que o BDC é paulisteiro agora. Ele só quer atirar na perna, quer dar paulistinha pra derrubar. Ah, a gente quer derrubar, né? Então, se a gente quer derrubar, né? Ai, 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 ai. Exalutinho. Vai, desce. Agora... Tô morto. Tô morto. Encapao, cara. Encapao. Calma, calma. Tô morto, velho. Agora não tá morto, não. O cara é putão. Vai, encapao. Nossa, encapao. Vem. Ah, BDC. Nossa. Tá muito ruim, velho. Não sei quem tá pior, família. Não sei quem tá pior, família. Você tá maluco, velho. Não, na moral, família. Na moral. Na moral. Vou me aposentar do Free Paz hoje, então. Se aposenta agora, velho. Só amanhã, velho. Calma, deixa eu pegar uma granadinha agora pra ele vir de boca, vai. Vai, vai tomar um capinha. Cansado demais, velho. Cansado. Nossa, mano. Na moral, o que tá acontecendo comigo hoje? Eu dei o capão bonito no Dino lá. Bota aí o capão bonito aí, editor. Na edição aí, pra galera ver que eu não sou assim. Ah, mas de boca, né? De boca. Que eu não sou assim. Não foi de boca, não. Foi de lado, doidão. Eu dei uma jogada, né? Só foi quarentinha. Parece que me zicou esse negócio de raio, então. Esse aqui vai tomar só capa, ó. Vai tomar só capa, família. Vai tomar só capa também. Pronto. Ó, o cara tá ali no geninho. Eita, doidão. Aí não foi, mano. Aí não foi do jeitinho que nós estávamos esperando. Mas na moral, o cara tá fora da safe, vai ter que vir de boca pra tropa? Tá aqui? Tá cansado, mano. Vai, BDC. Só capa amarelo. Só amarelo. Tá cansado, velho. Oxi, mataram ele? SVD? X1 agora, X1. Não, o cara lá que matou o outro. Ô, malandro, você, mano. Cancela ele, BDC. Agora ele tinha safe? Ih, não é safe não, doidão. Pode botar na cara, vai. Ah, deve ser o cara que quer morrer. Ah, quer morrer pro gás, belga. Aí não dá, família. Morrer pro gás, aí você tem que dar aqui o 406, velho. Aí não dá, mano. Ainda vem aqui e descarrega o pente de P40, ó. Só no chudoradinha. É nóis, família. É nóis.